Fala aí, Platinos, que cê tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de Oxidian Survival, tropa. É isso mesmo, um joguinho aí que tá insano, galera. Pra você que não jogou ainda, tropa, eu aconselho a você, bem, baixa esse jogo, exclui o Lash e vem pro Oxidian Survival, tropa. Esse jogo tá muito bom, galera, tá insano. Olha os caras falando que isso aqui é um hack, ó. E é um hack mesmo, olha isso. E é BR ainda por cima. Mas Alpha tá chamando o Light pro Oxidian e tá mostrando um hack, Alpha, meu Deus do céu. Bom, se você joga Lash, né, Platinos, você sabe o que é o hack, né, bem? Você sabe o quantidade de hack que tem no Lash, né? Porém, se você me fizer uma pergunta hoje, Alpha, qual jogo você prefere, Oxidian ou Lash? Eu vou te dizer com toda a certeza do mundo, Platinos, Oxidian Survival é mil vezes melhor que o Lash, Platinos. O Oxidian também tem um pouquinho de bug, né, tropa. Porém, eles estão consertando, né, galera? Diferente do Lash, né? Que em vez de eles consertar, os bugs estão lançando skins. E cada skin que eles lançam, eles te dão também um bug aí de brinde, né, bem? Então você compra a skin e ganha o bug que você ganha de brinde. Platino Bug! Bom, galera, aqui nós estamos... Vamos começar a raidar agora. Eles me deram uma arma aqui. Eles estão num prédio ali, ó. Vamos pra eles se organizarem ali, pra gente tirar um print, né, bem? Digam, X! Platina, fotinho! Um conselho pra vocês, pretinos novas, que querem jogar Oxidian, galera, não joga solo, bem. Quer jogar solo, joga, mas depois não reclama, tá? O Oxidian Survival, diferente do Lash, aqui você já vai ter um pouquinho mais de dificuldade, tá? Cada vez que atualiza, o jogo vai ficando um pouco mais insano, tá? Um pouco mais dificultando pra quem joga solo, tá, galera? Então, é bom pra que você jogue em clã, tá, galera? E lembrando também que estão arrumando vários bugs, tá, tropa? Que tinha aqui, por exemplo, o bug que você roubava as coisas por baixo da terra, não tem como mais você fazer isso. O bug também, tropa, é de você roquetar a base e quebrar os baús, né, sumir todo o loot. Na próxima atualização já vai ser arrumado isso daí, tá bom? E se já tem muito tempo que você não joga Oxidian Prashinovski... Olha, o cara tá cheio de loot aqui, tropa, olha isso. É arma, é bazuca, tem tudo aqui, bem. Meu Deus do céu. Vamos olhar todos os baús aqui, tropa, um por um. Vou mostrar pra vocês o loot deles, ó. Pô, eles estão jogando em clã aqui, né, galera? Deixa eu guardar essa arma aqui que eu vou ficar só com a espingarda mesmo, tropa, tropa. A espingarda não, é a sniper, né? Essa metralhadora é boa, galera, é muito boa se eu usar ela. Olha, tem outro andar aqui, ó. Pô, é seis ou é sete andar, né, essa base deles? É cinco ou seis andar, quer dizer? Ele vai fazer munição ali também. Eu vou pegar e vamos procurar os platinóis aí no mapa, né, galera? Achar um gringo, a gente já mete bala na testa dele, bem. A gente tá com essas toquinhas vermelhas aqui, galera, pra poder... As roupinhas de couro. Lembra que essas roupinhas de couro aí, Platinóis, pra você conseguir pano, tá? Essas coisas, eu vi muita gente perguntando, ó, como é que faz cama? Como é que faz pegar pano? Você pega pano, é... matando os animais, tá, tropa? E pra matar os animais é bom que você faça uma flecha aí, ou então que você faça um arco, tá? Olha esse tanto de forja aqui, meu Deus. Esse baúzinho, esse daqui tá vazio. Acho que é onde eles colocam as coisas da forja, né? Ó, mais forja aqui em cima. Meu pai amado. E comenta no vídeo aí também, Platinóis, o que você achou da live de Oxid Survival, né, bem? Se você quiser mais live de Oxid... Ó, já me entregou a munição aqui. Se vocês quiserem mais live de Oxid, galera, ao invés de fazer live de Lash, comenta no vídeo aí, bem, que eu vou ter o maior prazer de jogar em live pra vocês, tá bom? Ó o Platinão de farmantropa, ó. Oi, Platinão! Agora o aftar matou, bem. Eu já tenho que me adaptar com esse rush aqui, né, galera? Eu tentei deixar o máximo parecido lá com o Lash, mas não tem como, galera. Então aqui eu tenho que me organizar, eu não consigo mirar a vez direito. Na hora de atirar o atiro atrasado, eu espero o Platinão passar pra depois atirar. Enfim. Eita, nóis. É um mundo aliado de gente correr atrás dele. Regaça ele, pebra ele. Ó, tem um aqui escondido, acho que ele nem... Ele pensa que eu não vi ele, ó. Platinão, eu te vi, bem. Ó aqui, ó, surpresa. Ele tá achando que eu não vi ele, tropa. Aproveitou que ele tava correndo atrás do outro lá, ó, e veio correndo pra cá. Onde você vai? É o quê, Platinão? Ruim de mira? Pera aí, tome. Seu ruim de mira aí, ó. Ih, morreu com a bosta. Platinão, respeitó, bem. Na próxima eu te mato, sou o Platinão. Eu tô pedindo pra ele matar ele aqui pra ele nascer na base. Parece que você é gringo. Fica parado, Platinão, se não nascer, pelo amor de Deus. Fica parado aí, Platinão. Eu quero saber por que você tá atirando todo mundo, hein? Quero saber disso. Eu pego as minhas coisas em paz, você pegou suas coisas em paz, meu Deus. Mata eu não, moço. Eu quase fiquei com dó de você, Platinão. Mas você falou demais. Platinão, respeito o Alphabet. Platinão fazendo a platinagem, bem. Bom, vamos lá, galera. Vamos ver se a gente acha mais alguém pra matar aqui na Trade Zone. Aqui tem bastante caixa, galera. Fica marcando as caixas aqui, tropa. Pra poder pegar roupa, arco de flecha, essas coisas. Aqui do mesmo tem uma caixa, ó. O que será que tem aqui? Opa, picareta. Muito boa pra gente farmar. Água também que às vezes a gente precisa. Demora você ficar com sede aqui, tropa. Mas quando fica também... Deixa eu pegar essa roupa e jogar fora pra ela sumir. Acho que as caixas estão respawnando agora, galera. Então é bem capaz de eu achar bastante caixas delas aqui. Cadê? Aqui eu acho que não tem... Não, aqui não tem não. Tropa, pra você que não tá mais conseguindo jogar a Lash, tropa. Pra você mesmo que tá conseguindo, tá passando raiva. Galera, para de passar raiva no Lash. Vem, Poxy, do Survive, tropa. Aqui tem um clã de BR. Eu mesmo já entrei num clã aqui, tropa. No clã do China aí. Vamos jogar junto com eles, galera. Lembrando que eu não vou criar um clã meu, tá, tropa. Eu vou jogar no clã de alguém. No caso, eu tô jogando no clã do China aqui. A gente vai ficar aí jogando, galera. Uma dica pra vocês também, tá, tropa. Você que é BR e quer jogar esse joguinho... Isso aqui é platina? Eu sou teu fã, eu acompanho. Eu sou teu fã, eu acompanho, mano. Ah, felizidade dos platinosos que encontraram o alfa. Platina? Mano, mano. Oi, platina. Eu fico meio esperto, galera. Que vai saber, né? Vai que ele tem uma arma ali? Ah, galera. Lembrando aí, esse senhor bruxo aqui, ó. 99 YouTube. Ele é YouTube também, tá, tropa. Então já corre lá, se inscreve no canal dele. E já deixa aquele like insano, né, bem? E comenta no vídeo lá também. Platina! Vim pelo alfa, bem. Bom, galera. Como eu tava falando, né? Você jogar solo aqui no oxídio, galera. É um pouco bem complicado, tá, tropa. Bom, os platinosos falam bem lá na base agora. Que vamos começar a raidar. Um gringo aqui, ó. Vamos ver se eu consigo matar ele, tropa. Platina! Aí eu demoro demais pra mirar, galera. Pra atirar, ó. Eu coloquei a minha sensibilidade tudo no máximo, tropa. Vou poder tentar mirar nos caras. Mesmo assim eu tô... Eu ainda tô demorando demais. Mas é treinamento, né, tropa? A gente vai jogando. Que passou? Que o quê? Que passou? Passou uma bala por dentro do teu corpito. Esse chassi de gringo que você chama de corpo, Platinovski. Vem aqui, gringo safado. Gringo não tem vez aqui, não. Platino morreu com a bola, sem respeito ao alfa, bem. Tchau, obrigado. Tchau e benção, né, Platinovski. Ninguém mandou ser gringo. Ó, tá com mais uma picareta aqui. Já vou roubar também. Vamos ver se tem mais a caixa aqui, galera. Já vamos lá pra base pra gente começar a raidar agora. Ó, o machadinho ficou no ar ali. Opa, tem mais uma caixa aqui. Ah, só machadinho de pedra. Acho que aqui que o gringo pegou aquela picareta, né? Cadê? Acho que tem mais caixa aqui, ó. Tem mais uma caixa que fica aqui escondida. Quase ninguém sabe dessa caixa. Ó, tem peça aqui também. Bom, galera, como eu tava falando... Peça e água, né? Como eu tava falando pra vocês, tropa. Jogar solo aqui, tropa. Depois dessa atualização. Agora você tem que aprender as coisas. Você tem que aprender a fórmula, tá? Assim como no Leste, você tem que ter fórmula das coisas, tá, tropa? Aqui o Pratinho já me droppou as coisas, ó. Ó, bazuca. E três roquets. Ave Maria. Bom, galera, é isso aí. Então, vamos começar a fazer o nosso primeiro raid aqui, bem. E ver o que a gente consegue lucrar, tá, tropa? Bom, aqui é uma barra de madeira e pedra, tá, galera? Então, a gente tem que raidar pelas portas. Com picareta a gente consegue, tá? Demora um pouquinho, mas como a gente tá em bastante gente, até que não vai demorar muito, beleza? Aí, ó. Tanto 192. Cinco, seis pessoas quebrando rapidão, ó. Ó, eu não entendi essa. Porta de madeira, ele colocou cadeado. E a porta de ferro, ele deixou sem. Vamos ver as coisas aqui. Nossa, um tanto de pedra, galera. Meu amigo. Cadê? Nossa senhora. Um coisa só de forja. Vamos ver o que tem aqui. Sufur queimando. Queimado já, né? Ferro já queimado também. Ferro queimado. Ferro queimado. Ferro queimado. Você gosta de ferro, hein, Platinosa? Ó, mais sufur. Mais sufur. Sufur de novo. Já apagou o raid, já, tropa. Mas, ele nem gastou bomba. Ih, já apagou o raid bem pago, viu? Ó, tem mais uma... Nesse céu, olha o tanto de baú aqui, meu Deus. Ó, o chapeuzinho que eu estava precisando. Roupa de couro. Nossa, mais uma bazuca. Uma arma, 241 peças. Meu amigo do céu. Olha, mais uma bazuca. Mais arma. E chapeuzinho de novo. Meu Deus, lucramos demais nesse raid aqui, galera. Deu bom demais, viu? E aí, o Platino aqui, não sei o que ele fez, não. Porque ele colocou na porta de madeira e colocou um cadeado. E na porta de ferro e deixou sem cadeado. Não deu pra entender, não. Fica isso aqui. O andar só de PVP. E aqui é o andar de PVP, tropa. Não tem nada aqui, não. Esse aqui, vamos só juntar o luxo ali agora. Vamos levar pra base. E vamos procurar mais base pra raidagem. A gente vai tentar dominar. Tentar não. Nós vamos dominar, galera. Esse gelo aqui, tá? Beleza. E bom, galera. Como eu tava falando pra vocês, tá? Agora, pra quem joga solo, fica muito difícil, galera. Então, a melhor coisa que você faz é jogar de boa aqui. Entrar num clã, hein? E jogar tranquilamente, tá bom? Sem ficar xingando, sem ser toque, tá, tropa? Aqui todo mundo joga de boa, tá bom? Ó, 250 e uma peça, tropa. Nossa, dá pra aprender muita coisa aqui, ó. Lembrando, galera, que pra farmar peça, os caras ficam... Quem já tem arma no servidor, tropa, que joga em clã, consegue arma rápido, né, galera? Porque consegue peça, essas coisas. E sem falar que aqui, pra você jogar solo, pra um clã desse chegar e raidar sua base, é muito rápido, né, tropa? Quando vocês viram ali, dá pra raidar pelas portas, tá? E mesmo que você esteja a porta de aço, eles vão conseguir te raidar também, tá bom? É um pouco mais difícil, mais demorado, mais raidar, tá? A melhor coisa que você faz, galera, é que se você quer jogar solo, faz um muro pra sua base, tá? E deixa a sua base upada pra ferro aí o mais rápido possível, beleza? Porém, dificilmente você vai conseguir uma arma, tá, tropa? Porque você tem que aprender as formas, e você não consegue aprender a forma que você quer, tá? Pelo jeito ali, você tem que aprender... Pelo que eu entendi, né, tropa? Você tem que aprender a forma uma por uma, tá? Conforme vai aparecendo lá na frente pra você, tá bom? E é o preço das coisas aumentando, né, galera? Primeira coisa, só pra você colocar a bancária, é 50 peças, bem. Pra você farmar essas peças não é nada fácil, tá? Porque o mapa é lotado, galera. São 50 pessoas no servidor, e esses mapas ficam sempre 50, 50, tropa, sempre lotado. Bom, galera, aqui nós já guardamos as coisas na base, já estamos esperando amanhecer aqui pra gente já começar o nosso... É, o segundo raid aqui, né, tropa? Pra gente ir lá no gelo, vamos começar a limpar esse gelo aqui, tá? Já tem um platino aqui, parece que é BR. É BR, é amigo nosso? Tá falando que não é essa base aqui pra raidar, que é pra raidar outra. É isso aí, galera. Vamos procurar a base pra raidar aqui agora. Bom, galera, comenta no vídeo o que você tá achando desse joguinho, bem. E se você não joga pra China, eu, o Alpha, aconselho a você, bem, baixar esse jogo e vir pra cá também, tá bom? Vamos esperar a próxima atualização também, né, tropa? Que com certeza vai mudar muita coisa, que vai melhorar muita coisa. Mais do que já tá melhor, né, tropa? Bom, então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Comenta no vídeo o que você tá achando. E vem pro Oxide Survivor, bem. Não perca seu tempo, Michael Ash. Pelo amor de Deus, para de passar raiva pra China. Mas que vem pra cá, aqui você só vai dar risada, bem. E é claro, dá um tiro na cabeça dos gringos, né? Patin! Out!